Eu acredito que a recuperação da China, apesar desses últimos dois trimestres muito fracos, eu acredito que a recuperação será demorada, mas vem crescente por conta de equacionamento de dois grandes pontos hoje na China. O mercado de construção civil e pequenas e médias empresas que têm sido e recebido mais estímulos econômicos que devem ser realizados ao longo dos próximos 12 meses.